Se você também ama ecoturismo, turismo de aventura e esportes ao ar livre, pode preparar a mala, a máscara e o álcool gel. A gente vai conhecer a Rota das Emoções. No começo disso tudo, eu lembro de alguém me dizer que nossa forma de se relacionar uns com os outros possivelmente se transformaria por um bom tempo. E de fato, nos últimos meses, nossas vidas têm andado, digamos assim, diferentes. Ainda não sabemos por quanto tempo seguiremos dessa maneira. O que sabemos, mais do que nunca, é que respeitar as diferentes formas de pensar e o tempo de cada um nunca foi tão necessário. Enquanto isso, seguimos sonhando com abraços à moda antiga, sorrisos à mostra e, no meu caso, preciso confessar novas paisagens e novos destinos. Se o seu tempo de se aventurar pelas belezas do mundo ainda não chegou, tudo bem. Pode anotar essas dicas e vem comigo pela telinha descobrir uma nova forma de viajar. E, caso você já se sinta pronto para fazer as malas, vamos juntos, com cuidado e responsabilidade, reaprender a se maravilhar por aí. E olha que boa oportunidade para conhecer lugares abertos, distantes de aglomeração e com muita natureza. Nossa primeira aventura? Paisagens paradisíacas, praias alucinantes, coco geladinho e brisa do Nordeste. Vamos aproveitar nosso país cheio de paraísos escondidos para conhecer uma rota que visita três áreas de preservação ambiental em três estados brasileiros. Ceará, Piauí e Maranhão. Para você chegar lá, você pode voar diretamente para o aeroporto de Fortaleza e depois, mais ou menos, umas quatro horas dirigindo até a região de Jericoacoara, que foi por onde decidimos começar a nossa viagem. Prontinho! Carro alugado para começar a viagem do jeito que eu mais gosto, com liberdade e segurança. em tempo de distanciamento social, as viagens de carro se tornaram um grande atrativo para quem ama uma boa aventura. Viajantes de plantão, venham comigo reaprender a colocar o pé na estrada. Depois de viajar boa parte do dia, chegamos em Jericoacoara, carinhosamente apelidada por Jerico. A abundante oferta de frutos do mar faz da culinária cearense uma das mais saborosas do Brasil. Os temperos resultam da mistura europeia, portuguesa, indígena e africana. Acordar na pousada de Charme La Vila, que fica entre o mar e as dunas do Parque Nacional, é um convite e tanto para a gente estabelecer outro tipo de conexão. À margem da pequena vila de Jericoacoara e localizada em um dos pontos mais tranquilos da região, a pousada foi projetada especialmente para oferecer sofisticação, sem perder o conforto e a integração com a natureza. Parece uma boa dica de como serão esses próximos dias por aqui. São quase 8 horas da manhã que a gente acorda cedo para aproveitar bem o dia. E algumas informações sobre a rota que a gente vai começar já já. Ela foi eleita em 2019 o melhor roteiro turístico do Brasil. Eu vou percorrer mais de 500 quilômetros pelos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Eu vou fazer essa rota em 7 dias, mas você pode e deve fazer uma rota mais ampla, de 8, 10, 12, até 15 dias. Quanto mais tempo você tiver, mais belezas e experiências incríveis você vai ter. Tente fazer uma mala leve, porque são muitos deslocamentos. A gente tem travessias em barco, balsa, então vai facilitar a sua vida. E nessa mala você vai precisar de roupas frescas, repelente, protetor solar, óculos de sol e uma garrafinha de água para levar durante os passeios. E uma informação muito importante, como a gente vai passar por 3 áreas de preservação ambiental, você vai precisar de um guia para te dizer o que você pode e o que você não pode fazer dentro desses parques nacionais e para te levar para lugares que você não conseguiria ir sozinho. Antes de programar a sua viagem, existem várias agências com guias capacitados, passeios diferenciados para que você possa aproveitar ao máximo a sua viagem. E falando em guia, eu marquei com o meu daqui a pouco, então vou tomar o meu café para a gente começar. Oi, Mel, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Está preparada para começar a Rota das Revoções? Por onde a gente começa? Praia do Frear. Então vamos. Você dirige ou eu dirijo? Eu dirijo, né, Beto? Então vamos embora. Beto, me explica uma coisa sobre essa questão de por onde começar a Rota. Eu li que a gente pode começar por qualquer um dos estados, mas o ideal é começar nos extremos, ou começar pelo Ceará ou por São Luís do Maranhão. Na verdade, a Rota das Revoções, ela foi criada justamente pela questão do sol, vento e integrando todos esses três estados. Nós costumamos sempre iniciar a Rota pela Praia do Preá. No Ceará. E depois terminar em São Luís do Maranhão para ver os lençóis. Você termina na cidade de Barreirinha, depois que você conhecer, saindo daqui, o Delta do Parnaíba, você vai conhecer a Tins, Barreirinha. Lá seria o ponto final. Barreirinha onde você segue e viaja para o aeroporto de São Luís. Eu também li uma história que se você começa por São Luís, você deixa a parte mais relaxada, mais tranquila, que é a Geri para o final. Mas também começando em Geri, você termina nos Lençóis Maranhenses, que é o ponto alto da viagem. Positivo, positivo. Tem situações que os clientes querem descansar em Jericoacoara. Além de um guia especializado na Rota das Emoções, está aqui o Beto comigo, você vai precisar de um 4x4, não é isso? Positivo. Não é possível fazer a rota numa área extrema dessa que você tem que atravessar dunas, águas, lugares super difíceis mesmo a ferro, só de 4x4. Partiu Praia do Preá, então, né? Vamos para a Praia do Preá. Olha o que aconteceu comigo. No caminho para a Praia do Preá, eu passei por uma parte com mais água e depois me dei conta de que eu perdi a placa do carro. Cheguei aqui no local onde isso aconteceu, eu já achei duas, mas nenhuma é a minha. Então, se isso acontecer com você, sai do carro e confere, porque depois você pode ter problema na estrada, por estar sem placa, a gente precisa ter a placa para circular. Agora vamos ver se eu acho a minha placa. A comunidade do Preá é formada por famílias descendentes de pescadores. E uma curiosidade sobre a praia é que até 1996 ela foi totalmente direcionada para a pesca. Depois que ela foi descoberta pelo turismo, não demorou para que os turistas internacionais chegassem aqui. Ela é conhecida por sua gastronomia, pelo kitesurf e por manter as tradições locais nesse aspecto de vilarejo. A Praia do Preá é a praia mais extensa do litoral cearense e fica ao lado do Parque Nacional de Jericoacoara. É aqui que começa oficialmente a Rota das Emoções. E como vocês podem ver pela quantidade de pipas no céu e pelos meus cabelos, é a praia oficial do kitesurf. Beto, por que essa praia é tão procurada pelos kitesurfistas? Em primeiro lugar, porque o vento é constante. Nós estamos a poucos quilômetros da linha do Equador trazendo uma linha de vento constante, de sete meses sem parar. Qual que é a melhor época do ano para quem quer vir para cá praticar o kitesurf? Deixando claro que existe uma transiçãozinha aí. Acabou a temporada de chuva, no mês de julho já se inicia a temporada de vento até dezembro. De julho a dezembro, meio ano para as pessoas praticarem. Sem parar, sol e vento. Um dos principais pilares da pousada e restaurante Rancho do Peixe é a sustentabilidade. A pousada faz sua própria compostagem e com o adubo gerado deixam a horta orgânica linda e variada. Além disso, a agricultura familiar é uma prioridade na seleção dos produtos usados pelo chefe. O que nos garante pratos deliciosos e com ingredientes frescos. Música Música Eu estou aqui no Parque Nacional de Jericoacoara. E aqui do meu lado, uma lagoa temporária. As lagoas temporárias são formadas pela água da chuva, então elas são de água doce. E elas oscilam de tamanho, ficam mais secas, ficam mais cheias, mudam de lugar. Essa aqui especificamente é a Lagoa do Amâncio, em homenagem ao antigo morador da região. Música Música Um dos cartões postais da região, a Árvore da Preguiça, é um mangue de botão, que graças aos ventos marítimos sempre muito fortes, cresceu curvada, como se estivesse se arrastando. Bem preguiçosa. A força da natureza é tão grande que os galhos foram formando outras raízes que dão esse visual impressionante de uma árvore deitada. Música A menos de uma hora do nosso ponto de partida, fica a Lagoa Azul e a Lagoa Paraíso. São formadas pela água da chuva, no meio de pequenas dunas e a vegetação da restinga. E são como piscinas de água doce, quentinha e serena para você aproveitar. Música Sabe aquela foto deitada numa rede dentro do mar esbanjando vida boa? Pois é, é aqui que você vai conseguir. Música No primeiro estado brasileiro por onde decidimos começar a Rota das Emoções, já deu para entender o que nos aguarda. Muita beleza, sombra e água de coco fresca, sol e mar. Sem falar na culinária deliciosa do Ceará e das aventuras que podemos viver por aqui com a segurança e autonomia de quem ama colocar o pé na estrada. Eu sei que você possivelmente está se perguntando, E Geri? Calma gente, no próximo episódio continuaremos seguindo o vento a caminho de uma das praias mais badaladas do Brasil e que já foi reconhecida como uma das dez mais bonitas do planeta. Por lá vai ter dicas de passeio, almoço, pôr do sol e até, para os mais aventureiros, dica de como aproveitar Geri para se aventurar nos esportes náuticos, como eu fiz. Ou, pelo menos, tentei. Depois disso, ainda no Ceará, a mocinha nos aguarda com uma opção de hospedagem com todo o conforto de uma casa e uma experiência gastronômica bem típica cearense. Por água e por terra, seguiremos colecionando belezas até cruzarmos as fronteiras até o Maranhão, onde outro ponto forte da rota nos espera, o Delta do Parnaíba. O que é o Maranhão?